Para celebrar o dia da consciência negra, o Superior Tribunal de Justiça elaborou uma campanha que busca estimular a reflexão social a respeito do racismo estrutural, aquele que muitas vezes é reproduzido de maneira inconsciente nos âmbitos político, econômico e social. O conteúdo, gravado com o apoio de atores convidados, conta histórias reais. O vídeo faz parte do compromisso do Tribunal da Cidadania com a inclusão, a redução das desigualdades e o combate a qualquer tipo de preconceito. Eu tinha que chamar e pedir que ela penteasse e prendesse o cabelo. Eu pensei que era empregada, a dona Cláudia é branca e a senhora é negra. Eu não acho que por conta disso eu seja racista. A maior parte da população carcerária é negra. Isso é estatística, não é racismo. Mas não foi por mal. Não foi racismo. Eu só estava cumprindo ordens. Não é uma questão de racismo. É uma orientação profissional para o bem dela mesmo. Eu nunca xinguei uma pessoa negra. Não é uma pessoa negra.